Uma das ruas mais importantes e tradicionais de Cuiabá passará por um projeto de requalificação. Quem está à frente desse projeto é o IPDU, Instituto de Projetos e Desenvolvimento Urbano da Capital. Esse processo nós começamos essa semana com uma primeira reunião com os moradores e as pessoas que convivem, os comerciantes, num trecho da Rua 24 de Outubro. É um processo de requalificação urbana onde a gente quer discutir com a população e apresentar medidas de projeto para isso. No primeiro momento a gente vai estar fazendo um diagnóstico, a gente vai levantar tecnicamente as casas. Essa rua é muito importante para a cidade. É uma rua histórica, que já se passou a chamar Rua do Poder, depois do momento Rua Lava Pés. A gente tem figuras importantes, o próprio Roberto, também a família dele mora ali, a gente teve vários governadores ali, inclusive a família do Pedro Taques, a avó dele mora ali. Pessoas como o senhor Deodato, que mora ali há quase 70 anos. Então essa rua é muito importante para a cidade e ela tem uma característica importante hoje dentro da cidade. Ela tem um comércio forte, um comércio diferenciado, mas ao longo dos tempos a estrutura física mesmo da rua vai se deteriorando. Então a gente, a intenção é trabalhar ali a questão das calçadas, a gente definir um padrão de calçada onde as pessoas possam caminhar a cidade, essa ideia de devolver a cidade às pessoas, a gente poder fomentar também um comércio forte ali e ao mesmo tempo não esquecer das pessoas que moram ali. Então essa relação com o morador, essa relação com o comerciante, nós ficamos muito satisfeitos com essa primeira reunião. Fizemos esse convite através da administração municipal do prefeito Mauro Mendes, as pessoas atenderam esse chamado, foi uma reunião muito, até nos surpreendeu o número de pessoas. Então eu acho que a gente está construindo um processo que eu acho que em pouco tempo a gente pode ter um projeto que esse projeto possa servir como um modelo para a cidade, para outros trechos de ruas. Só um trecho da 24 que vai entrar nesse projeto, você poderia falar que trecho seria esse e se há possibilidade de ser ampliado? Então vai ser da Castelo Branco até a Praça do Chopon, na Estêvão de Mendonça. Mas esse projeto faz parte de um projeto mais macro para a cidade. Por determinação do prefeito Mauro Mendes, nós vamos começar a revitalizar o projeto às praças do centro, Praça Alencastro, Praça Ipiranga, no segundo momento a Santos Dumont e a Praça Ipiranga também. E nesse contexto de pensar o centro da cidade, a gente vai irradiando, né? Essa 24 de outubro é uma via importante que chega ao centro. Então é uma maneira também que a prefeitura começa a pensar o centro e o entorno do centro de uma maneira mais ampla, né? Tem uma previsão aí para esse projeto começar? Nós entramos agora na primeira fase, que é uma fase de diagnóstico, de levantamento de dados. Nós acreditamos que 90 dias, de repente é um período suficiente para a gente amadurecer essas ideias.